A Autoescola Novo Horizonte conta com instrutores capacitados para as aulas práticas e teóricas. Oferece curso de primeira habilitação, renovação e inclusão de categoria. Dispõe de veículos novos, pista de treinamento própria, salas de aula climatizada, equipamentos de última geração e materiais atualizados. São dois endereços, em Maringá, na Avenida São Domingos, e em Floresta, na Rua Santo Antônio. Venha conhecer nossas instalações.